Ó! Gostei dessa música, hein, gente? Que música animada! Oi, meus amores! Começando a semana animada. E você? Como é que vocês estão, hein? Me conta. Manda no WhatsApp. Fertou bem, Fertou pra baixo, tô tristinha. Mas também, o dia que amanheceu hoje, gente, você gosta? Hoje, na sacada ali da minha casa, tava tudo branco. Olha o tempo aí fora, mas não tava assim. Tava tudo branco, a gente não conseguia ver os prédios hoje de manhã. Na sua casa também foi assim? Aí, hoje, agora, nesse exato momento, 8 de agosto, nesse exato momento, 19 graus na nossa cidade aqui em Londrina. Ó! Você gosta de tempo assim? Não gosto, não. Vocês descansaram bastante, final de semana? Deixa eu falar pra vocês que hoje tem a Rumo a Sacama, como toda segunda-feira. E hoje, com a Miss Curve Brasil e o Mister Brasil, eles são daqui de Londrina, gente. É, a gente tem uma Miss e um Mister aqui em Londrina. Muito legal, né? Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar esse Arrum a Sacama, que foi super divertido, viu? Ó, a gente vai falar de licença paternidade hoje aqui. A semana vai estar toda especial, porque é a semana do Dia dos Pais, não é? E você sabia que existe licença paternidade? Hoje, o doutor Oswaldo Alencar, que é advogado trabalhista, vem contar pra gente como é que funciona. E a gente fala também, aproveitando esse gancho, de Pais Solo. Como é que é a relação com os filhos, hein? Sabe quem vai estar aqui juntinho com a gente? Rodrigo Pulpor, é o nosso colega de trabalho aqui da Rádio Tarobá FM. Junto com a Manu, que é psicóloga. Vão estar aqui, junto com a Manu, que é filha dele, e a Mari, que é psicóloga. A Manuzinha, de dois anos, vai estar aqui com a gente também, gente. Pra falar dessa relação deles, o Rodrigo como Pais Solo. E vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dele, tá? E a Mari Fernandes vai estar ali comentando o assunto junto com a gente. Então, programa todo especial pros pais hoje, gente. Vamos fazer o seguinte? Vem cá. Você, de qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Tarobacidade. Vem. Arruma essa cama. Oferecimento, desodorante em creme herbíssimo. Axilas hidratadas e protegidas por até 48 horas. Arruma essa cama de hoje. Tá muito chique, gente. Olha isso aqui. Estou com o Misses. É, eu tô me sentindo um... Adorável. A Miss Paraná e Brasil Plus Size. Letícia Moreto. E João Paulo Nones, que é o Mr. Paraná. E também Primeiro Príncipe Brasil. Falei certo, gente? Falou. Falei, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade, assim. Eu acho que eu peguei Covid, eu fiquei com a memória meio... Meio falha. Gente, que prazer receber vocês dois aqui. Lindos, maravilhosos. Todo nosso. Todo nosso. Ó, vamos começar pela Lê. Lê, me conta da tua trajetória, minha linda. Você sempre quis ser modelo, me conta da sua vida nesse mundo aí. É tão maravilhoso que é o mundo de Miss, né? É sim, Fer. Eu comecei como modelo quando era criança. E aí, quando era pequena, eu nunca fui magrinha, né? Sabe, magrinha, tipo, do corpo de passarela, que é aquela Miss tradicional que a gente sonha em ser? Tipo Gisele Bündchen. Tipo Gisele. Nova York, Milão, Paris, Londres. Daí eu volto. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui cheinha. Então, na minha infância, eu sofria muito pra me manter nesse padrão. Então, eu fui, sei lá, em outras cidades, fiz curso de modelo, me formei como manequim modelo. E aí, na adolescência, eu falei, poxa, eu tô deixando de viver coisas e sonhos que eu quero viver pra viver algo que tá me causando dor, porque aquilo me doía. Eu ter que abrir mão de muitas coisas pra viver aquele sonho, que talvez naquele momento ainda tava um conflito, se era o que eu queria ou não. E aí, eu fui estudar, fazer faculdade. Você fez o quê de faculdade? Eu fiz educação física. Olha só! Como diz o outro, Casa de Ferreiros, Pedro de Pau. E você sempre foi comunicativa, assim? Sempre, Fer. Pera aí que a gente já fala dessas duas faixas suas, tá? Que eu quero saber da história do João também. João, desde pequeno, você sempre foi exibidinho? Não, nunca. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Era tímido? Aquele jacu, que via a pessoa, eu corria delas, né? Sério? Sempre, sempre, sempre. Eu nunca tive esse objetivo de falar, ah, eu quero ser um mister, quero ser um modelo, até porque eu não tinha, igual a Letícia falou, não me encaixava nos padrões, né? Então, aí eu preferi... Mas por quê? Por conta da altura? Altura, sempre muito magro, e sem contar que quando era pequena, a cabeça era maior que o corpo, né? Ô, Júliação! Eu tô passada, chocada. Então, assim, eu falava, meu Deus, parece um rato, um menino. Meu Deus! Branquelo desse jeito? Sim, você viu? Nem sol tomou, esqueceu do sol. Mas tá bom. E aí, eu... Inclusive, você tá precisando aqui, né? Porque tá uma certa diferença. O meu brilho é maior que o sol. Quase ideia, meu irmão! E aí, eu vim pra cidade grande, né? Porque era do sítio, né? Sempre fui. E falei, não, eu quero ser. Por que que eu não vou ser? Né? De qualquer forma, eu vou ser. Aí, fui convidado por uma agência pra fazer umas fotos, que o meu perfil é fotográfico, né? E, assim, veio surgindo os concursos. Eu sempre muito tímido, mas é aquela pessoa assim, não, eu vou, eu quero, eu posso e eu vou. E é desse jeito? É mesmo? E é? Porque é mesmo? E você, Lê? Então, é igual o John falou, né, Fer? Foi o convite. E aí, esse convite veio através do que eu estava colocando nas minhas redes sociais. Então, eu aceitei, assim, porque eu falei, é isso, sabe? É incentivar outras mulheres a saírem de casa, a se amarem, independente do que elas... do visual, do corpo, sabe? E aí, eu fui participar do... representar o Estado do Paraná no Miss Brasil, que foi na cidade de Curitiba e foi presencial. Aí, foi um concurso que eu acompanhei aqui um pouco pelas redes sociais dos dois e vi, assim, uma coisa, gente. Foi tenso. Eu senti isso. Foi tenso. Por quê? Até porque a gente saiu da comodidade nossa, né? Tipo, é sempre aquela mesma coisinha, e, meu, a gente estava indo para Curitiba pegar um título que, assim, todo mundo almeja, né? E é igual eu falei, o padrão. Eu não tinha um padrão. Exato. Eu tinha, mais ou menos, mas a altura, tudo isso. Falei, meu, eu estou indo... O que eu vou fazer lá, senhor? Deu certo e a gente trouxe... Não trouxe o primeiro lugar, mas trouxe o segundo, que para mim já é muito vitorioso, né? Com certeza que é o primeiro príncipe daí. Primeiro príncipe no Brasil. Inclusive, o vídeo que você postou, acho que a gente tem esse vídeo aí para rodar, dele colocando a faixa em você. Foi muito emocionante, né? Que ele te abraça, não é? Foi muito legal. Vamos ver. Ah, legal! Legal! Primeiro! E você, Lê? Daí, como é que foi lá? Tenso! Como é que foi? É tenso, porque é assim, eu sou de me colocar muito no lugar do outro, sabe, Fer? E aí eu falava assim, eu até comentava com o João que a gente ficou muito amigo, muito grudado por causa dos concursos. Vocês não se conheciam antes? Não, a gente se conhecia por conta do Paraná. Ai, que legal! E aí formou uma amizade, assim, muito bacana, né? Fiel, de lealdade mesmo. E eu falo que é pra levar pra vida. Olha, eu vou fazer o seguinte, vocês sabem que nesse quadro tem brincadeira, né? Vocês já assistiram, né? A brincadeira de hoje vai ser o Já, Eu, Nunca. Mas depois do intervalo, eu já volto.